Cerca de dois milhões de veículos deixaram a capital sentido litoral e interior neste feriado de Natal, segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego. A repórter Carla Rodeiro está na rodovia Imigrantes, que dá acesso à Baixada Santista e ao litoral sul do estado, e acompanha a volta pra casa do paulistano. Olá Carla, boa noite. Oi Gabriel, boa noite a todos. Olha, neste momento muita gente voltando pra casa, mas também muita gente indo pra praia já pra passar o feriado de ano novo e também as férias de janeiro. Então a impressão que a gente tem é que a quantidade de carros nos dois sentidos é mais ou menos equivalente agora. O movimento sentido capital começou a aumentar por volta das quatro da tarde e deve continuar intenso até o fim da noite. A subida está sendo feita pelas duas pistas da Imigrantes e por uma da Anchieta. De acordo com a concessionária que administra o sistema, dos 350 mil carros que desceram a serra desde o dia 20, pouco mais de 80 mil vão continuar na Baixada para o feriado de ano novo. E a partir de amanhã o fluxo se inverte e aumenta no sentido litoral porque até 150 mil carros devem seguir para a praia num total de mais de 400 mil. Então a partir de amanhã a rodovia dos imigrantes vai servir só pra descer a serra. E agora há pouco, no fim da tarde, já havia uma pequena fila no pedágio. Gabriel. Obrigado Carla. E voltamos a falar da rodovia Imigrantes que dá acesso ao litoral sul do estado, onde está a repórter Carla Rodeiro. Ela tem mais informações sobre a volta do paulistano pra casa. Olá Carla, qual a situação neste momento? Gabriel, a gente acabou de ligar pra concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que confirmou a nossa impressão. Então, neste momento, a quantidade de carros que estão subindo e descendo a serra é mais ou menos equivalente. A partir de amanhã, sim, o fluxo aumenta no sentido litoral porque 150 mil carros devem seguir para a praia, num total de mais de 400 mil que vão estar na Baixada para o ano novo. Então, a partir deste dia 26, o trânsito na Imigrantes será apenas para descer a serra. E para o caminho de volta, para voltar para a capital, apenas uma das pistas da Anchieta. Gabriel. Obrigado pelas informações, Carla. Uma boa noite.